Olá, fico muito feliz de te ver aqui. É sinal que você teve interesse para entender um pouco mais do que vai ser essa mentoria que nós estamos montando. Então, eu vou te dar um breve parecer do que a gente está bolando aqui para que você possa entender melhor. Então, assim, primeira coisa, nós vamos ter seis meses de aulas uma vez por semana durante seis meses. Então, vão ser aí quatro aulas por mês. No total de seis meses, 24 aulas. Então, no mínimo, 24 horas de conteúdo. Para você que está comprando esse curso aqui, desse formato que eu estou fazendo essa oferta para você aqui, você vai ter um curso chamado Small Business, onde tem toda a metodologia das boards do marketing. São várias horas de conteúdo lá. Fica gravado, está lá pelo Hotmart, e você vai poder assistir a hora que você quiser. Então, ali você vai ter a base. Então, aquilo ali serve para você começar a ter um entendimento e entrar na mesma linha que a gente. entrar na mesma linha que eu. E o que me motivou a fazer esse formato agora e com essa oferta irresistível aí para esse Black November? Foi o seguinte. Dizem que a gente precisa dar com pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente. E eu, agora, eu estou focado aqui na minha base. Eu moro em Teresópolis e estou focado aqui na minha base. Eu não tenho saído, não tenho ido em eventos e tal. Como que eu ando com pessoas, então, que têm o mesmo pensamento que eu? Quando eu construo uma comunidade. E você vai poder fazer parte dessa comunidade. Você vai poder fazer parte comigo e com outras pessoas que comprarem esse curso, essa mentoria, nessa oferta, para que a gente possa andar junto. Para que a gente possa fomentar o crescimento de todas as empresas. Virar um ecossistema. Virar uma forma de você compartilhar o conteúdo com essas pessoas. Então, nós vamos criar uma comunidade onde essas pessoas vão poder trocar experiências. As pessoas que estiverem aqui nesse curso, nessa mentoria. Então, você tem a oportunidade de andar com pessoas que têm o mesmo pensamento que você. Isso já vai te ajudar muito. E eu vou passar a minha experiência para você sobre marketing, vendas e retenção, que é o que eu sei fazer. Então, provavelmente, você deve ter assistido algum conteúdo meu sobre inteligência artificial, sobre marketing, sobre vendas, sobre retenção, sobre customer success, sobre isso, seja lá o que for. Por isso que você recebeu esse convite para estar aqui comigo agora. Então, eu sei que você pode estar pensando, mas será que isso vai ter valor para mim? Será que isso vai mudar a minha vida? Será que isso vai me dar independência geográfica? Independência de tempo? Independência financeira? Não sei. Mas, uma coisa eu sei, que com esse conhecimento todo, eu cheguei até onde eu estou. Então, com isso, eu tenho certeza que você pode mudar o teu conteúdo também. Você pode mudar a sua vida também. Você pode mudar a vida das pessoas que você impacta também, independente do nicho que você atua. Porque quando você cria uma metodologia, essa metodologia se encaixa nos processos de qualquer empresa. E isso facilita para que você possa ter resultados efetivos. E eu falo isso porque eu fiz isso. Então, todas as coisas que eu vou te passar no curso foi feita ali, comprovada, para que eu pudesse aplicar aquilo nos meus clientes e entender como que aquilo funcionava. E eu via que aquilo estava funcionando, o que não estava, eu reparei. O que não estava, eu corrigi. E essa correção, agora eu já sei como é que eu faço isso. Então, eu vou te dar um mapa, vou te dar um caminho, vou te dar a forma que você faz para usar o marketing digital hoje. Pode ser que você já saiba fazer alguma coisa, pode ser que você não saiba fazer nada. Então, se você quiser começar do zero, eu vou te ajudar. Agora, preciso que você tenha o mínimo de entendimento. Se você não tiver entendimento nenhum, quiser começar do zero, do zero, zero, aprender a ligar o computador, aí eu não posso te ajudar. Porque eu não estou aqui para te ajudar a entender como que liga o computador, como é que faz o uso das ferramentas. Não é assim. Mas, se você tiver um pouco de conhecimento, mínimo que seja, pelo menos, para você ter conhecimento ali sobre o que eu vou falar, essas ferramentas de automação, essas ferramentas de CRM, tudo que eu vou falar com vocês no curso, isso eu vou ajudar vocês. Então, assim, preste atenção. Você está tendo uma oportunidade por um valor irrisório para poder fazer parte de um grupo de pessoas onde fomentem a mesma coisa que você, crescimento da tua empresa. E é isso que eu estou propondo para você, que você participe disso. E eu vou fazer um acompanhamento com vocês, dando as aulas durante as semanas, para que vocês possam ter mais entendimento de marketing, vendas e retenção. E eu vou te ajudar a entender como que tudo isso funciona. Vou te dar um caminho, vou te dar a direção, vou te mostrar como é que faz. E se você acha que isso daí vai te ajudar, vai ser um prazer caminhar junto com você. Eu podia ficar aqui falando horas, mas eu quis fazer um vídeo de 5 minutos. Então esse vídeo já está acabando e você está perdendo o teu tempo se você ainda não comprou o curso que eu te mandei o link aí para você participar dessa mentoria por esse valor aí que, sabe, nem vou te falar. Então, beleza? Um abraço. Espero aqui, hein? Vamos juntos? Seja feliz. Sucesso! Seja feliz. Seja feliz. Seja feliz. Seja feliz. Seja feliz.